O caminho se faz caminhando, mas estamos caminhando pra onde? Muitas pessoas andam perdidas sem saber pra onde vão e acabam fazendo escolhas erradas. E esse é o tema Dourando com o Padre Pio de hoje, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora! Nós somos livres, temos livre arbítrio e podemos escolher qual caminho queremos seguir. A porta larga ou a porta estreita, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. E Padre Pio nos diz na frase que nós vamos meditar hoje. Caminhe sempre e somente no bem e dê cada dia um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima. Escreve aí nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase de Padre Pio e é claro, já curte também esse vídeo, ok? Somos livres sim, livres para fazer a vontade de Deus. Então temos que ter o cuidado de caminhar sempre no caminho do bem. Todos os dias nós temos como que uma folha em branco para escrevermos a nossa própria história. Todos os dias temos à nossa frente o bem e o mal. Por que será que tantas vezes escolhemos o mal, hein? Por ser a porta larga, por parecer mais agradável aos nossos olhos, não podemos nos permitir não escolher o caminho do bem. Padre Pio diz, caminhe sempre no caminho do bem, sempre. Isso quer dizer que não devemos fazer o bem de vez em quando. Não podemos escolher o caminho do bem uma vez por ano, uma vez ou outra, no Natal, quem sabe ou na Páscoa. Não, devemos trilhar o caminho do bem e nunca nos desviarmos para o mal. Satanás é como um leão a rugir que fica nos espreitando, procurando a oportunidade de nos devorar e tentando nos desviar para o caminho do mal. Há pessoas que, infelizmente, já há tanto tempo escolheram o caminho do mal que parece que não tem mais jeito, parece que não vão mudar nunca. Estão submersas no lodo da mentira, da vaidade, da arrogância, da desobediência e não conseguem mais enxergar que há outro caminho, que há outra forma de fazer as coisas, que existe o caminho do bem. Sempre e somente, diz Padre Pio. Ou seja, não basta você caminhar sempre no caminho do bem, mas também dar uns passinhos ali na direção do mal. Contar uma mentirinha boba, por exemplo. Não, isso é inadmissível. Nós precisamos caminhar somente no caminho do bem e não fazer mal a ninguém, nunca, em hipótese alguma. Pois o pecado, mesmo que seja venial, ofende a Deus nosso Senhor e nos faz desviar do nosso objetivo, que é o céu. É, um pequeno desvio para o mal pode acabar se tornando uma rota sem retorno. E não podemos permitir isso. Para nós, católicos, o bem deveria ser sempre e somente um único caminho, a única opção a seguir, a única decisão a ser tomada de forma que se tornasse totalmente impensável escolher o mal. Mas o mal seduz. Satanás coloca no coração das pessoas a mentira de que o mal é o melhor. O melhor a se fazer naquele momento, como se os fins justificassem os meios, mas nunca justificam. O bem é sempre o melhor e o único caminho a ser seguido. Padre Pio nos fala também que devemos dar a cada dia um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima. Dar passos à frente não significa que você não possa se arrepender do mal que você fez e voltar atrás, né? Claro, às vezes, quando nós estamos à beira de um abismo, a única forma de seguir em frente é dar um passo para trás. Compreende? Mas Padre Pio fala também sobre uma linha vertical e não horizontal. Ela é de baixo para cima. É verdade. Nós temos uma visão linear e horizontal das coisas. E principalmente uma visão linear do tempo. Passado, presente, futuro. Vemos o passado como uma coisa que ficou para trás e o futuro como algo que ainda virá e colocamos tudo em uma linha reta, plana, horizontal. Se cada dia damos um passo para a frente, ou seja, em direção ao futuro, o passado vai ficando cada vez mais para trás. Essa nossa visão de tempo é chamada de cronos, pois ela é cronológica. E o pior de tudo, nós é que inventamos esse tempo. Nós contamos os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos, até os segundos. Os gregos antigos tinham duas palavras para definir o tempo. Cronos e kairós. Cronos se refere ao tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido, associado ao movimento linear das coisas terrenas, como um princípio e um fim. Kairós se refere a um momento indeterminado no tempo, em que algo especial acontece, o tempo oportuno, ou seja, é o tempo de Deus. O tempo litúrgico não é linear, mas circular, né? E as festas, as solenidades não se repetem, mas se atualizam todos os anos. Mas Padre Pio nos pede que caminhemos sempre no bem, eu diria, na paz e no bem. Na paz, não sendo pacifistas, mas pacíficos. É evidente que a igreja é contra a violência, contra o homicídio, é contra a injustiça, mas os cristãos são pacíficos, não pacifistas. Pacíficos, sim, porque nós buscamos a paz, mas não somos pacifistas, porque somos capazes de lutar. Apoiamos a legítima defesa, não somente como um direito, mas um dever. Por isso, devemos caminhar sempre buscando a paz. E caminhar no caminho do bem, da justiça, do que é certo, do que é saudável, do que é santo, do que é agradável a Deus. E essa caminhada que Padre Pio menciona, é linear, sim, é cronológica, sim, mas não é horizontal. E aí está a dificuldade de entendermos. Padre Pio pede para que caminhemos de forma vertical, de baixo para cima, ou seja, rumo ao céu. Não o céu que está aqui logo acima das nossas cabeças, né? Mas de forma alegórica, Padre Pio fala do reino dos céus, que é o paraíso, para onde nós queremos ir, não é mesmo? Mas para tanto, precisamos caminhar sempre e somente no bem, como nos ensina Padre Pio. Pois, do contrário, o destino de nossa alma será outro, não tão agradável. Valeu, Pai, eu Filho e Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conseguiu entender a importância de não permitirmos jamais nos desviarmos do caminho do bem? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Em breve, nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas atualizações, assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Não perde nenhum vídeo. Que Deus te abençoe. Salve, Maria! Tchau, tchau, tchau.